Oi gente, mais um super vídeo no canal. Ele ou ela vai te procurar? Pensa na pessoa, vamos ver se essa pessoa vai te procurar. Opção 1 é o cristal azul, opção 2 é o cristal vermelho. Pra você que escolheu o cristal azul, vamos ver se essa pessoa ainda vai te procurar. Bom, aqui fala que sim, essa pessoa vai te procurar porque tem desejo em você, tá bom? Esse ser humano, por mais que não demonstre, tem desejo por você e vai te procurar sim. Vamos pra opção 2, o cristal vermelho, se essa pessoa ainda vai te procurar. Bom, a carta do urso e a carta dos ratos. Infelizmente aqui, essa pessoa é uma pessoa que age muito no mental, tá? Esse ser humano não vai te procurar por enquanto. Há muito desgaste, há uma energia contrária a isso, tá? Não tem procura pra você. Lembrando que é uma energia que dura pelo menos um mês, tá bom? Participe da promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776. E aí E aí E aí